E aí, Manos! Beleza? Aqui eu falo Foco com mais uma vez aqui e me vindo a mostrar mais um vídeo. A gente vai começar logo depois que a gente terminar de fugir da polícia e depois de 20 minutos de fugir da polícia. Vamos fazer a corrida do Huni. Então bora lá. Um circuito, um sprint e um circuito. Coisa básica. Acredito que seja coisa básica. Bora. A cadeia está chamada para gravar palha de jeans. Vou jogar palha de jeans. Ele que tem o Aston Martin. Tem um carro que eu gosto do Aston Martin mesmo. Eu gosto do Aston Martin. Eu gosto muito. Nossa. Ai, estou esperando ele. Tudo bem que a polícia nível 1, nem mais. Eu acho que você está fugindo a polícia nível 1. Não é aquela coisa, nem mais. 3 voltas. 3 voltas. Sério, nego? Sério? Não tinha outro pior lugar para você fazer essa corrida. Não socorro. Puta lugar ruim, hein? Só não me fecha. Só não me fecha. Só não me fecha. Só não me fecha. Ganha de você que fácil. Oh, louco. Eu passei 20 minutos na minha vida tentando fugir da polícia para ir desculachar. Só para isso. Vou passar mais 20 minutos, então? Bora lá. Cara, que corrida que é isso aqui? Está me batendo, mas é muito feio. Só diminuir aqui. Esse cotovelo aí. Esse cotovelo aí é horrível. Ah, agora entendo porção 3 voltas e curtir. Ainda bem que um... Ainda bem que só é um... Ainda bem que é só um circuito, dois circuitos e um ponto a ponto sprint. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Por que que imaginei? Por que? Por que que imaginei? Segui ele? Ah, tá. Quanto minha volta, né? Para mim esse circuito é muito bugado. Esse circuito é extremamente bugado. Eu posso forçar aqui. Força, 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 força. Força que vai. Isso, gol. Eu ia até forçar ou não, na verdade. Eu ia até deixar o carro ir livremente. Tô achando fácil, hein, Rubi? Tô achando... É o Huni ou o Bull? É o Huni? É o Huni? É o Huni? Very chefeira dos outros. Muito fácil. Qual é a dica? Fica dica. Fica dica, 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 fica. E aí e vai ser boa andar aqui né então deixa eu só só né e naquela diminuindo e o que a parada pessoa ganhar dele e nessa parte aqui e ele vai chegar junto comigo agora eu preciso tirar uma vantagem puta vantagem aqui porque ele vai tirar a vantagem toda dele lá no final da vantagem que eu tenho e ele vai ganhar na última curva freio muito depois é porque sempre tem um corpo para fazer isso porque eu queria ganhar tanto a somar o aço martin dele e a mercedes o que a mercedes é só porque a mercedes é porque ela não é muito boa não é mas o aço martin ele corre com uma beleza e a mercedes é a poxa que tem a nossa a fala que você tem a torcida vantagem que você tem que eu tenho você aqui o que é mais vantagem não isso a nossa brigado cara o porto é bacana para caramba e você não vai ganhar de mim velho e chegando muito junto e a gente eu muito chão tá comigo o que é mais o que ferrei com ele também com foda-se e eu atrasar um negócio certinho não é não é não vou eu não vou desconfiar não é vambora eu tô falando 180 de um tamanho assim eu não sei até não sei se ele é um sonido cara engraçado que o blacklist eu sou no comecinho o sonido né velho o papai se fosse sua habilidade olha só aí que eu nunca vejo ele de trás e ficar de caminho e fica a dúvida aí eu sou só tão bom que nunca vejo um faro de trás como devia domínico e torreta e sabe aquele carro lá nunca vi os faros trazer de outro carro vai ter que subir, sério sério, vai ter que pular aqui sério, vou andar encajo vou aí o maior filha da putagem do mundo é essa parte aqui você vai putar por quê? eu vou mostrar para vocês olha para o lado direito aí ó ele é aberto cara ou seja, dá o seu jeito se você bater ainda você dá o seu jeito o que? o que? o que? o que eu quero dizer? está contando uma música hoje do Bank Tank Sonha Andá mais conhecida como BTS o lugar dessa prova de balas muito boa, recomendo 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 para todo mundo mentira, recomendo não recomendo super ruim para todo mundo fica a dica aí o que? o louco mal bate eu achei que ia virar eu achei que ia virar e agora só no controle de viragem aqui como é de ir ao meu amigo ah por que que o fraps não está funcionando apagar uma paradinha por quê? fácil, fácil isso aqui foi fácil aí o cara ativa o turbo super turbo dele super linda e passa em muhai não vai acontecer não não vai acontecer não acho que é bastante fácil esse aí hein bora para a próxima aham 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 não 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 nem conta vou tirar o cavalinho da chuva que isso aí nem conta não sabia não sabia não sabia se não sabia não vale Eu praticamente nunca venho aqui Cara, a pista é o contrário Duas voltas o contrário Nos parabéns Deve ter chegado nessa parte e falado Porra, a gente tem mais que facel da vida Na facel dos envolvimentos Fala, nossa, deixa eu ferrar com a vida dos outros Deixa eu chegar assim aqui, rapidão Filha da puta, velho Que cara mais filha de uma puta Sai por fora, vai por fora Fala aí pra mim que sai por fora Isso, otário Xaira, já te passei, já te passei, já te passei Agora eu te passei Você viu, você nunca tenta ferrar com a vida dos outros A vida vai te ferrar junto Eu nunca faço essa pista Nunca tenha feito essa pista o contrário Se batem tudo quanto é canto Eu sei que tem o contrário, ele morre Duas voltas, uma outra pra chegar nele, hein? Será? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Se não consegue, a gente tenta de novo Muito fácil Eu começo o vídeo do começo Que é a dica, hein? Aí você inventa que isso nunca aconteceu Mentira, já cheguei nele Ah, o nariz, quanto é isso? Ah, aqui na culpa, opa Chegou nele rapidinho Ou não Acabou Darreta eu chego Darreta eu também não chego nele Nessa curva eu chego Nessa curva eu cheguei perto Ah, sério que eu vou perder pra esse cara, velho? Sério? Outra vez não Falou! Corrida fantástica A recuperação do Facundo Acosta Olha como ele vai Olha como ele vai Ele não bateu na quina Ele não bateu na quina Ele vai fazer a curva Ele vai fazer a curva da vitória Olha o tipo batendo Fazer a outra curva Pro outro lado Olha como ele vai Ele faz essa curva Pega uma pequinha reta Acelera O carro de trás vira O Facundo vai pra consagração Faz seu nome, Facundo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado de nada Gostaria de falar que eu ganhei dele Fácil, fácil Hey Quase os dois Quase todos Quero isso aqui Vamos pra isso aqui Dinheiro? Não Ganho o carro dele Mas Blacklist número 2 O Bull O Toro Sato Galera, se você gostou Vamos lá Mercedes Mercedes-Benz SRL McLaren Ele gosta do Sprint Putinha do Racer Ah, foda-se Não tinha outra música mais escrota não? Sério? Sério? Sério, sério, sério Não Que pena que eu não tá modificado Que pena que eu não tá modificado Ah, 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 ah Ah, ah Tem que falar, né Sai porque eu não falo Dá strike Entendeu? Por isso que eu não tinha falando Galera, o vídeo é esse Se você gostou Dá like, compartilha Se inscreva É isso aí Valeu Falou E até mais Tchau, tchau